Ou que o Flamengo, que já gastou 37 milhões, repito, 37 milhões em indenizações de demissões de técnicos, vai ter mais uma pela frente. O tempo dirá. Saudações, Bruneiras! Fala aí, galera do Flamengo do Bruneiro. Meu nome é Alan Castro, estou aqui mais uma vez para trazer informações do mais querido para você, torcedor Bruneiro. Por isso, desde já, faço aqui meu agradecimento habitual àqueles que já estão inscritos no canal, que já acompanham o nosso trabalho. E àqueles que estão aqui pela primeira vez ou que ainda não estão inscritos, peço sua gentileza, sua moral, que você se inscreva no canal. Tem um botãozinho aqui embaixo para você apertar, que você comente, compartilhe, que você troque uma ideia conosco aí sobre Flamengo, que é o que a gente gosta de fazer e falar. Hoje nós vamos fazer uma reação a um vídeo aí do Galvão Bueno, que ele fez em seu canal, lá atrás, quando o Flamengo anunciou a contratação do Sampaoli. E ele foi questionado, e aí, Galvão, o que você acha da contratação do Sampaoli? Vai ganhar títulos com o Flamengo? Vai fazer o Flamengo jogar e tal? E aí, ele deu a sua opinião. Eu não sou de concordar com o Galvão Bueno, né? Eu acho que o Galvão Bueno, às vezes, fala muita bobeira, né? Eu acho que, às vezes, ele exagera, deusa demais quando a coisa está boa e critica demais quando a coisa está saindo do controle. Mas, essa é uma outra questão, neste vídeo especificamente, né? Que é um vídeo antigo, a gente está resgatando, né? Essa manifestação do Galvão. Ele já alertava algumas coisas sobre o Sampaoli. Foi por isso que a gente resolveu trazer esse vídeo agora. O Sampaoli, que hoje está na perlinda, praticamente aí já vai ser demitido, já é o que tudo indica, né? Mais uma vez, o Flamengo estaria trocando de técnico, já será o décimo técnico do Flamengo nessa era, nessa diretoria aí de Landim e companhia. Denota aí que o Flamengo tem falta de comando no futebol, falta de cobrança, falta de disciplina, muita regalia para os jogadores que comandam e fazem o que querem ali no universo do Flamengo. E aí, quando o treinador agrada, quando o treinador não bate de frente, quando o treinador ali passa a mão, é amigão, as coisas fluem bem. Os caras parecem que reaprendem a jogar, né? Claro que também tem aí o esforço do trabalho da comissão técnica que esteja no local. Mas não é possível que todos os treinadores do Flamengo, jogadores do Flamengo, não querem mais, decidiram demitir, né? São tão ruins assim que não conseguem fazer um time com um elenco como esse, de salários astronômicos, de grandes títulos, de experiência, de qualidade técnica, jogar o mínimo possível. Então vamos aqui ao vídeo do Galvão Bueno. Eu quero que vocês façam esse comparativo, né? Do como ele falou isso lá atrás, com a realidade que está acontecendo hoje. E aí vocês, por favor, deixem suas opiniões ao final. Nós vamos também ter seu comentário, beleza? Vamos para o vídeo, espero que vocês gostem. Bem, amigos, meus milhões de seguidores, parceiros, nas redes sociais. Vamos bater um papo aqui. Bom, o Flamengo tem novo técnico, todo mundo já sabe. Tentou a contratação do Jorge Jesus. Será que tentou com vontade mesmo? Será que tentou com vontade mesmo? Mas Jorge Jesus, que era a escolha da grande maioria da nação rubro-negra, que tem mais de 40 milhões de torcedores. E acabou ficando com a opção B. Muito rapidamente, porque ele estava desempregado, queria resolver rápido. Acertou com o Sampaoli. Muito bem, então vamos analisar. Será que vai ser bom para o Flamengo? Será que não vai ser bom para o Flamengo? Porque é isso que importa. Mas antes queria dizer uma coisa. Eu escuto, eu leio. O Flamengo demitiu, o Flamengo contratou, o Flamengo demitiu de novo. Não, não, não. Não é o Flamengo. O Flamengo é uma entidade com todas as suas honras e glórias. E o verdadeiro dono do Flamengo é a nação rubro-negra. Repito, mais de 40 milhões de brasileiros. Então, quem contrata, quem demite é a gestão. E essa gestão atual de alguns anos, com o Landinho como presidente e o vice-presidente de futebol, o Braz. Então, plano B. Sampaoli. Será que vai dar certo? Vamos ver. Primeiro quero dizer, torço para que dê certo. Como sempre, torço para que qualquer técnico, qualquer clube dê certo. Mas nesse caso específico do Flamengo, torço para que dê certo. Mas tenho minhas dúvidas. Vou dar os motivos. O Sampaoli, ele tem 30, um pouco mais de 30 anos de carreira. O Flamengo e a nação rubro-negra têm fome de títulos. Principalmente depois desses últimos perdidos, tantos, sei lá, 4, 5, já nesse ano de 2023. Então, vai aqui a primeira coisa. Sampaoli não é, repito, não é um ganhador de títulos. Na carreira inteira, ele ganhou com a Universidade do Chile um campeonato chileno e uma sul-americana. Parabéns. Teve uma grande conquista à Copa América, à seleção do Chile. Parabéns. E um título do Atlético Mineiro, de campeão mineiro, mas aí não é novidade nenhuma, né? O Atlético Mineiro ser campeão mineiro não é novidade nenhuma. E com aquele time que tinha, acho que seria campeão até sem técnico. Então, ele não é um ganhador de títulos. Ele é um cara que vem, que revoluciona, que trabalha enlouquecidamente. Dizem que o ritmo dele é danado, que ele cobra, que ele não perdoa, que quem não estiver bem ele tira. Mas ele pede jogador todo dia. Ele disse agora que não vai pedir. Até quando? Que ele não vai querer mexer, mexer, mexer. Vamos lá, taticamente? Ele é do futebol posicional. Aquele que cada jogador atua só num setor de campo ali, sem inversões. Sistema que não deu certo no Flamengo. Não deu certo com o Domenech. Não deu certo com o Paulo. E por que que vai dar certo com ele? Ah, e tem outra coisa. Ele adora jogar com três zagueiros. Que eu disse muitas vezes, não tá no DNA do Flamengo. Não está. E agora com o VP, isso ficou absolutamente claro. Então, será que vai dar certo? Será que o jeito dele de chacoalhar o time vai funcionar definitivamente? Não sei. Repito, torço pra dar certo. Mas deixo uma dúvida no ar. Talvez vocês possam me responder. Será que ele fica até dezembro de 2024? Ou que o Flamengo, que já gastou 37 milhões, repito, 37 milhões em indenizações de demissões de técnicos, vai ter mais uma pela frente? O tempo dirá. Está aí. E o tempo está dizendo, né, Galvão? Como eu disse, não sou muito de concordar, mas dessa vez eu vou ter que tirar o chapéu. Nós falamos muito sobre quando o Flamengo estava de olho no São Paulo. Ele era um dos nomes fortes ali. Era um desejo. Foi quase que uma exigência do nosso presidente, Rodolfo Landim. Que graças a Deus apareceu. Já estava preocupado com o Rodolfo Landim. Não sabia se ele estava passando mal, se ele estava com problema familiar, se ele estava com muito trabalho para fazer, que ele não podia dar as caras num momento tão delicado como esse. Ainda mais ele sabendo que o presidente é o responsável por tudo que acontece na sua empresa. Não é, Rodolfo Landim. Então, está aí. Você é o responsável pela contratação do São Paulo. E será, muito provavelmente, em breve, pela demissão e mais uma luta, como o Galvão lembrou aqui, que já está em quase 40 milhões de reais. Mas, parabéns para todos vocês da diretoria. Bom, pegando o gancho aqui da parte mais analítica, a gente já falava, quando o São Paulo estava pintando como uma possibilidade, que o São Paulo não ia dar certo no Flamengo. Agora, é muito fácil vocês falarem que não vai dar certo, mas era mesmo isso mesmo que a gente falava. É um técnico que tem ideias parecidas com relação ao seu antecessor. Por exemplo, o jogo posicional. Como o Galvão falou, jogar com três zagueiros. Até que essa ideia o São Paulo abandonou, depois de um certo tempo insistindo, né? Talvez com a pressão da torcida, talvez porque conversou com os jogadores. Até que essa questão dos três zagueiros acabou abandonando. Mas, até aí, é a mesma coisa do Vitor Pereira. Jogo posicional. Três zagueiros. Jogadores precisam fazer função que não estão acostumados a fazer. Jogadores precisam se entregar taticamente. Os jogadores do Flamengo não querem se entregar taticamente. Jogadores do Flamengo não querem fazer outras funções que não sejam a deles. Ali, o feijão com arroz. Não me incomoda, não. Não me tira da minha zona de conforto. O jogador do Flamengo não quer ser tirado da zona de conforto. E aí, eu acho isso um absurdo. É uma falta de profissionalismo que existe. Entendeu? Ah, eu não gosto. Ah, eu não quero. Ah, eu não me dou bem, meu amigo. A vida profissional é assim. Por vezes, você vai estar ali numa situação que você vai ter que fazer algumas funções que você não gostaria de fazer. Vai ter que se desdobrar em algumas atividades que talvez não sejam a sua... Que você tenha melhor capacidade para isso. Maior capacidade para isso. Faz parte. Cadê o seu profissionalismo? Para isso, você não recebe mais de um milhão de reais? A maioria de vocês aí recebe. Uma parte boa dos jogadores do Flamengo recebe perto ou mais de um milhão de reais. Tem gente querendo renovar aí para quase dois e não está jogando nada. A gente não vai aqui mencionar Gabigol. Mas, você sabe quem é. Então, é isso, gente. Não daria certo por esses motivos. Porque é insistir no mesmo erro. Não é porque o técnico é ruim. A questão é... Não adianta insistir com esses técnicos. Principalmente esses caras que são de fora. Que vêm com uma outra mentalidade. Que vêm com uma outra ideia de jogo. Talvez até mais moderna. Daqui estamos acostumados aqui. Mas, enfim. A implementação disso. A implantação dessa ideia. Nesse elenco atual do Flamengo. Não está adicionando. Mauro César falou. Foi até um motivo ali de debate entre alguns canais. Que, no Flamengo, nem Guardiola e nem o Abel Ferreira. Para pegar um exemplo aqui mais próximo. Daria certo. E eu, sinceramente, eu concordo. Eu concordo. Sabe por quê? Porque esses dois caras, eles colocam... Eles exigem muito da disciplina tática dos jogadores. Da entrega. De que eles façam ali exatamente o papel. Exatamente realizam as funções que o técnico está determinando. Para que o todo funcione. E o Flamengo... Os caras não querem fazer isso. Ponto. Ah, mas e aí? Vai ficar por isso mesmo? Não sei. Então manda embora alguns desses jogadores que encabeçam esse tipo de mentalidade. Esse tipo de conduta. Não ética. Não profissional, na minha opinião. Que já encheu o saco. Nós perdemos esse ano de 2023. Foi por ralo. Ainda tem a Copa do Brasil. Podemos até ganhar. Nunca se sabe. Futebol às vezes acontece. Do time que joga pior ganhar. Pode acontecer. Entendeu? Mas tudo indica que não. E aí vamos fechar o ano sem ganhar nada. Disputando aí sete taças. Sem ganhar nada. Com um elenco como esse. E três treinadores provavelmente. Vamos fechar o ano. Décimo treinador dessa gestão de Landim e companhia. Que são péssimos para dirigir o departamento de futebol. As questões financeiras do Flamengo vão de vento em poupa. Contratos. Patrocínios. Projetos. Estruturação. Excelente. Agora essa parte de futebol. Muito abaixo. Agora sabe por que a parte financeira está excelente? Porque a parte de futebol está boa. Se a parte de futebol começa a cair. O financeiro cai também. Então abram o olho senhores. Abram o olho. E aí o Galvão Bueno lembrou bem. Não sei se vai dar certo. E o tempo dirá. E realmente não deu. Infelizmente não deu. Torci também para que desse certo. Em alguns momentos achei que o Flamengo ia. Sabe? Desenrolar. Ia engrenar. Mas realmente não rolou. E aí esse clima tenso que já estava lá interno. Veio interno. Veio à tona. Culminou naquele episódio infeliz da agressão ao Pedro. E de lá para cá. Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Tudo começou a dar errado. Impressionante. E aí por isso que eu estou até de preto hoje. De luto. Luto pelo futebol do Flamengo. Que morreu. Que deixou de existir. Né? Quem sabe aí no próximo ano a gente consiga voltar a ser alguma espécie de protagonista no futebol brasileiro. Que esse ano nós estamos passando muita vergonha. Né? Muita vergonha. E outro detalhe Flamengo. Você alcançou um status, um nível. E agora tem que se manter. Que é o mais difícil. As outras equipes estão estruturando. Estão virando saco. Estão contratando. Estão trazendo gente de fora para implementar novas ideias. Estão exigindo. Estão competindo no nível melhor. Já não está mais numa distância tão grande. E se você ficar de novo nessa mesmice. Vai ser ultrapassado por essas outras equipes. Entendeu? Então abram o olho. Diretoria e jogadores do Flamengo. Galera, isso foi mais um vídeo de hoje. Eu sei que aí está numa vibe meio bad com relação a isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Até o próximo vídeo. Saudações do Brunegas. Se inscrevam no canal. Valeu.